Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E para quem não me conhece, eu me chamo M2 Games Como sempre, trazendo novidades, dicas e gameplays para vocês Galera, o seguinte, eu estou aqui com uma bomba para os jogadores de PUBG Mobile Sim, um novo PUBG Mobile, PUBG Mobile 2 acabou de ser anunciado Eu vi o trailer e vou ver com vocês e galera, eu fiquei hypado, tá bom? Se chama PUBG New State e já tem o pré-registro para Android, para iOS vai sair também O jogo já pode ser lançado a qualquer momento, tá bom? E não tem mais a Tencent como a sua mentora, beleza? É outra empresa que comprou os direitos do PUBG Mobile Se não me engano é a Craft que ela se chama, se não me engano acho que é isso Deixa eu ver se eu confirmar aqui, deixa eu ver aqui New State, PUBG, se não me engano acho que é a Craft mesmo que está falando Deixa eu ver aqui, eu vou confirmar se é a Craft, mano, tem o pré-registro dela aqui Vamos pegar as informações, tá aqui, é Crafton, perdão, tá? Crafton que é o nome da empresa, se não me engano coreana, tá bom? Então ela é dona agora do PUBG Mobile, então não tem mais a Tencent no Homem Então bora lá, vamos ver o trailer, galera Tá, mano, me hypou, me hypou, bora lá Depois eu vou comentar com vocês Caraca, meu irmão Dos 1051, Troy, não é mais aranjel Pum Tchau, tchau, tchau PUBG New State Cara, pegou, galera, isso pegou todo mundo de surpresa, galera, todo mundo de surpresa, muito, muito de surpresa mesmo Tá bom, eu já estava indo dormir, uma pessoa me marcou no Twitter e falou M2Games, olha isso aqui, cara, um novo PUBG Mobile Falei, ah não, não é mentira, não tem não E sim, tá aí, tá um novo PUBG, agora vamos analisar ele, tá sem o áudio, vamos ver algumas coisas diferentes Tá bom, ele está voltado, tá mais para o lado futurista, tá bom Um PUBG Mobile do futuro, com coisas diferentes, armas ali com miras novas Talvez tenha algumas armas novas também, veículos modificados Mas aparentemente com a mesma jogabilidade do PUBG Mobile, porque é a mesma engine, tá A Unreal Engine, beleza, mas acredito que o jogo vai ficar mais bonito, mais polido, enfim Eles vão com certeza trabalhar, isso aqui vai ser um novo jogo, galera, um novo jogo Você vai ter que baixar isso aqui, não é o outro que vai ser, o atual que vai ser atualizado É um novo jogo, tá, feito do zero, tá bom Uma nova, nem Erangel é, é outro nome do mapa Mudou, tá Aí, ó, Troy, tá, o nome do mapa é Troy, os veículos ali, ó, do futuro É, umas miras totalmente diferentes, viram ali, que a mirada tá diferente demais, tá, olha lá Olha o scope da arma totalmente diferente Olha lá Isso aqui não tem no PUBG Mobile atual, tá Uma skinzinha ali, uma linha da caveira, o cara tá na máscara Tá, olha lá Esse modo de atirar também, igual o do Fortnite, é bem bacana, né Você não precisa botar, ó, aparentemente aquela arma ali é uma arma nova, tá Passou bem rápido aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui, ó Aparentemente isso aqui vai ser uma arma nova Não tá mostrando porque é uma surpresa, né Mas eu não, acho que não existe essa arma aqui no PUBG, não sei Não sei se existe PUBG Mobile, não, tá Tá atirando, ó Olha lá, tá vendo que da hora esse modo, esse jeito de atirar Bacana, tipo Fortnite Aí o drone, tá Vai ter os utilitários Futuro drone, essas coisas Viu a mirada da Snipe, como é que é ali, diferente Um veículo novo Um Jeep também blindadão ali Um carro bonito, estilo Cyberpunk Ali vão entrar agora Num novo colégio, né Do game Ali entrando Aquela Olha o carregador da Da Escarelli, ó Se liga Olha lá, vai colocar Olha o carregador da Escarelli, tá vendo Totalmente diferente Na parte de baixo Um novo tipo de carregador Tem um tempo que eu não jogo PUBG Mobile Então já existe isso aí Por favor, tá Desconsidere Tá bom, é o novo colégio, né Totalmente diferente Vai ser um novo mapa, cara Juro pra vocês É, família Eu hypeei, hein Muito tempo quando jogava PUBG Mobile Então eu dei aquela hypada aí Tá vendo Esse estilo de mira De atirar aqui Estilo Fortnite Bem bacana Você só A ponta ali A arma, né Tipo É no hipfire Aí você consegue Ter aquela visão melhor Beleza Toma Essa 12 casinha Pau, pau A M4 ali Um novo tipo de granada Ó Um novo tipo de granada Olha lá Bacana Olha lá Esse aqui também Que eu queria mostrar pra vocês Esse modo aqui Se eu não me engano Quando eu vi esse modo Esse modo Essa habilidade aqui Eu vi no chinês Tá bom Mas ele é muito semelhante Ao Battle Royale atual Do COD Mobile Que tem habilidade Você pode usar o escudo Da classe defensor No Battle Royale do COD Mobile Aqui também Você vai ter o escudo Pra te defender No COD Mobile Chinês também tem Eu cheguei a ver por lá Mas aqui no Global Não sei se tem Mas tá aqui O escudão Olha Reparem bem Nessa arma aqui Nas costas do personagem Essa arma aqui Eu nunca vi Tá nas costas dele aqui Tá Parece uma sniper Bem diferente Uma sniper do futuro Com um design futurista Tá bom Diferente A mochila também Tá bem aqui Um design diferente É um local totalmente diferente Então vai ser Uma aranjela Totalmente reformulada Para o futuro Eu sei que muitas pessoas Não curtem Esse estilo de jogo Mas muitas pessoas Vão se animar Bacana Para jogar esse game Vão dar aquela Raipada E o jogo Pode dar aquela Aquele suspiro Pra quem não conhece O M2 Games Eu comecei jogando O PUBG Mobile Mas eu joguei muito O PUBG Mobile mesmo Antes de começar A jogar COD Mobile Então Cara Eu conheço esse jogo Aí de ponta a ponta E eu parei de jogar O PUBG Mobile Para brigar Para o COD Porque já estava Um pouco saturada Do PUBG Mobile Com essa chegada Isso vai dar um boom Vai dar um hype Nesse game Monstro Tá Monstro 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 E até Eu posso voltar A gravar Jogos Chegando Eu posso também Voltar a gravar Esse joguinho O PUBG Mobile Com esse novo PUBG Mobile Unistate Pô Esse treino Pegou Mano Hypedaço Aí um veículo Diferente Bem da hora Aí esse modo É tirar de novo Ganha do céu As bombas E dá-lhe panelada E toma PUBG New State PUBG Mobile Cara Vocês iam imaginar Que os caras Soltaram um negócio Desse assim Do nada Pimba Já tem pré-registro Na Play Store Família Vai sair para OS O jogo pode ser lançado A qualquer momento Beleza Já chegar assim Toma Pega esse jogo novo Aí meus amigos Vamos jogar Não tem mais Atencente no meio Tá bom Então Pode ser um jogo Totalmente refeito Um jogo totalmente Otimizado Mais bonito Muito mais bem feito É um novo PUBG Mobile Beleza Show de bola Vamos ver como é que vai ser Aí na prática Pelo trailer Tá Fenomenal Vamos ver Dentro do game Como é que vai ser Essa nova jogabilidade Essa mudança Com utilitários Pode ser também Que tenha habilidades Enfim É um novo PUBG A empresa quer mudar E quer fazer o jogo Hypar novamente Então vamos ver Beleza Então tamo junto Um forte abraço Se curtiu o videozão Da esquerda Deixa o like Inscreva no canal Daquela força No Mito Games Até a próxima Fui Falou Muito obrigado